Então gostaria de bater um papo com vocês nesse vídeo sobre a proteção eterna, respectivamente a casa do Albafica. Essa casa, muitos jogadores falavam, ah eu não vou pegar o Albafica porque a casa dele é flop, o Albafica ele vai ser muito fraco e realmente ele está sozinho numa casa de level 1 ou level 2, que pra quem fechou treinamento e conseguiu ficar no level 2, o Albafica ficou ruim, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ren, de Sanky's Awakening, vamos conversar então sobre isso, a ter um personagem numa casa ou ter o personagem com poucas unidades na casa faz o personagem se tornar flop no meta, isso incentiva a galera a não investir no personagem. Então, aqui como vocês podem ver o bônus do Albafica no level 2, que no meu caso eu fechei o treinamento, vou deixar nos cargos inclusive o vídeo dele, do meu veredito do que eu achei de jogar com o Albafica com esses status aqui, tá galera? E, mas enfim, eu vou falar, e vai ter gameplay lá também, mas vamos começar a falar do Albafica aqui. No caso, esse aqui é o bônus dele, é um bônus praticamente inútil e vou apresentar pra vocês agora como que está o bônus do meu Albafica. Vamos lá, os status dele, ó, o do vídeo, ele tá desse jeito com os bônus, tá, mas faltou uma coisinha, tá, no vídeo. Eu até esqueci de falar, é o oitavo sentido, eu não fechei o oitavo sentido dele, né, então vamos fechar o oitavo sentido dele agora E vamos realmente ver os status que o Albafica tem aqui. Então ele ficou com PV de 50 mil, uma defesa aí de aproximadamente 1.100, tá, e vamos comparar com outro suporte. Ele aqui é o do A, vamos ver outro que tem aí. Vaiacos, né, o Mayacos já tem aí, ó, vaiacos, ele tem 65 mil de PV bônus, 495 aqui de defesa, 700, Então vocês podem ver que a diferença pro Albafica, ó, o PV realmente mudou bastante. O PV do Ayakos aqui é um ar, né, 15 mil, ah, mas ele é 13 mil também, né. Então vocês podem ver que mesmo ele tem uma casa piorzinha, ou a pior casa do jogo, a diferença dos seus status não são tão monstruosos assim. E pegando aqui como referência outras casas também, as últimas casas. Olha só, temos essa aqui do Brilho do Legado, os status são bem ruins mesmo, mas a gente tem aqui três personagens que não são muito jogados, né, o Death Tool, eu acho que eu sou o único streamer que joga com ele. Então, o Caim, eu não vejo quase ninguém jogando, o Gestalt... Não vamos comentar sobre o Gestalt. Essa aqui é a melhor casa, normalmente, da maioria dos jogadores, a casa dos SS, já que só tem personagem bom aqui, né, diga-se de passagem. Então, aqui, ó, olha a diferença do bônus. 2 mil de ataques, temos aí 10 mil de PV bônus. Comparado ao Obáfrica, temos aí o quê? 9 mil de PV a menos, e ataque dele é indiferente, mas seria aí equivalente o quê? 800 de ataque ou 1.800? Deixa eu confirmar aqui, 1.800 de ataque negativo. Mas vamos comparar também essa outra casa, o Renascido, que quando chegou, só veio o Xion. Alguém deixou de utilizar o Xion? Não deixaram de utilizar o Xion. O Xion, ele sempre foi top, e foi melhorando ainda mais, né, depois que ele ficou no lugar do Xion Divino. Hoje ele é um tier 1, e, cara, não é esses bônus que a galera deixou de jogar com ele. Depois quem veio, o Alone. Alone, ele já chegou no global, dando hit kill em geral. Já chegou aqui mitando. Ele, lógico, não é uma X, ele tem os status melhores, mas ninguém deixou de jogar com o Alone por causa dos seus status. Da mesma forma, a exclamação de Atena também, e da mesma forma, o Shura. Então, quando lançar aí o segundo personagem da casa, da proteção eterna, quando lançar, talvez aí a galera do Sanchasho, que sim, eu acho que deve ser a nova saga em 2022. Sanchasho, se você não sabe, vou deixar nos cargas, porque que eu acho que Sanchasho vai ser a próxima saga, tá? Então, é isso. O Albafica, mesmo ele estando numa casa muito ruim, ele não é ruim, ele tá muito top. Lá no chinês, usam ele direto. Ele participou do Jamial do chinês, ele foi jogado no final do Jamial chinês. Ele perdeu, o time dele perdeu. O jogador levou 3x0, né? Mas, ele foi jogado, o finalista chegou até o final jogando com o Albafica. Então, de forma alguma, mesmo que ele tenha com os status inferiores, ele é um personagem muito bom. Então, isso vai fazer com que a galera jogue mais com ele. E, é isso, né? O personagem, mesmo que tenha uma casa ruim, eu ouvi muitos jogadores comentando, nossa, o Albafica é muito flop, não sei o que lá, porque ele vai ficar com os status muito ruins. Só mesmo quem pegou o Albafica sabe como ele tá muito bom. Alguns jogadores já estão enfrentando aí o Albafica, sabe como ele é muito chato de se enfrentar também. E, pra encerrar o vídeo, eu vou deixar uma gameplay extra aqui do Albafica, pra vocês darem uma conferida se realmente ele tá muito ruim mesmo, beleza? Antes de ir pro corte da live, não esquece de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Eu já vou encerrando o vídeo por aqui, pra deixar vocês aí com o corte da live, com mais uma luta extra aí do Albafica, beleza? Então, é isso. Eu vou ter uma boa noite pra todo mundo aí, ou bom dia, ou boa tarde, tanto faz o horário que você tá vendo o vídeo. E, até o próximo vídeo ou live, hein, galera? Link na descrição, que, inclusive, esse vídeo eu estou gravando em live. Valeu e fui! Aí, ó, vamos enfrentar aqui, finalmente, uma Saori, cara. Ai, Albafica de Saori, contra Albafica com Saori. Quer dizer, dois times tapinhas. Quer dizer, o time só mudou o Afrodite pelo Alone, né? Eu me senti muito mais pechunha aqui. Deixa eu ver. A Zamp skill dele tá um pouco melhor do que o meu, né? Ele tem um 4 ali a mais do que eu. Vamos ver o que ele tá usando aqui. Ele tá usando Jacinto também. Ah, mas o Albafica dele tá piorzinho. O meu tá melhor, hein? Eu quero ter esse... Ai, eu não peguei a última skill, né? Nossa, essa viagem demais. Tá tudo igual. Tá bom que eu já deixo a galera mais enfraquecida aqui. Que o Tanato já vai dar um saquinho ágil. Ah, mas a gente vai arrebentar o Tanato dele, né, velho? Aqui é só bater aleatório que a Saori vai curar tudo mesmo. Eu tô te falando que aquele cara lá, casalinha, era triple speed, velho. E o carinha lá era 10 triple speed, certinho. Até a lua nova do cara era triple speed. Ah, então tá, vamos curar aqui. Vamos curar a Juni. Já que o aluno não vai fazer nada mesmo, então deixa ele só bufar alguém. Ah, mas isso aí não pode não, hein? Ele foi ousado nessa jogada aí. Vai tirar essa violência diária. Olha que liga, demônio. Ó, loucura do cara. Perdi minhas energias do aluno? Perdi minhas energias do aluno. E aí Bíxi, quem ele quisesse, ia furar. Não é mais na Juni não, a Juni é a pior, porque é graças a Juni que ele dá 6 kills, né? É bom você pegar quem é mais tank, quem tem revive e tal. Aqui vai ser a luta do sangramento, galera. Essa luta deu sangramento E do Tanaf Olha esse dano do Tanaf Os 8 mil Olha meu bateu mais Meu bateu 10 mil É muito foda O que é isso hein Léo Você comprou ela ou ela foi doada 151k é quantos mona que dá Não sei quantos mona que dá A minha saúde está curando 10k Acho que ela cura o que é 25k Cara Olha isso Então vamos só fazer a troca de vida Vamos marcar o Tanaf Que vai tomar um dano delícia E vamos tirar aqui também A moça Juni Porque a Juni que perecer primeiro O outro tem grandes chances aí De perder Já virou sangramento ali no Tanaf Que loucura Cara o dano da Nath Que virou sangramento Vamos curar aqui Já virou sangramento Eu acho que eu vou falecer galera Não vai ser a minha farmadora Gabriel Vai ser a minha farmadora O que você acha É farm aqui ó Vou sair Vou viajar E ela vai ficar farmando Pra mim na conta Ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver A gente tem vantagem aí O Alone Tá só no O Alone Que tá uma tristeza Mas vamos ver aqui Pelo menos o Alone Não vai dar duplo turno pro inimigo Mas o Alone Ele meio que potencializa o dano Do Tanaf Mas vamos ver o que vai acontecer Ai Quase O problema agora vai ser o sangramento Vai vir muito sangramento E o problema é que o inimigo ainda tem um reset da Artemis né Quando ele quiser usar estrategicamente eu tô ferrado Só que Você deve tá custando caro pra caramba o reset dela né Pauzou o reset ó E o Tanaf ele tá sem dano E a june dele foi pros Kukuya também Ih ó Vai falecer o Tanaf Pelo sangramento Finaliza Ó Foi no Abafo do inimigo Foi no Abafo do inimigo Devolver o dano Mas ó O Aschipo dele vai falecer Ah O meu já ia jogar depois né Vacilão demais Ah reviveu cara Tô muito esperto agora Mas se ele der ataque base Ele vai falecer Faleceu Olha o sangramento né galera Olha o sangramento Olha o sangramento Olha o sangramento Olha o sangramento Ai não Foi no Tanato Mas será que o Malone consegue dar kill no Afrodite dele Que se não der aqui no Afrodite dele tá ferrado Porque o Alone ele bate baseado no PV né Ah mas aqui foi o sangramento Caramba véi Que delícia véi O que é isso? 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 Tchau, tchau.